Ih, a menstruação atrasou, e agora o que fazer? Fala meninas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó Esse é o maior canal de saúde íntima do mundo E a maior pergunta que eu recebo, acho que de longe, é Doutor, menstruação atrasou, tô grávida? E olha só, pra toda resposta que eu dou pra uma frase, uma pergunta que termina Será que tô grávida? A resposta é sim, tá bom? Tenho um risco com a verdade Ah, doutor, transei uma vez só na minha vida, sabe que tô grávida? Sim Doutor, mas eu transei com a camisinha, tá grávida? Sim Pode ser que eu esteja grávida? Sim Doutor, mas ele gozou fora, pode ser que eu esteja grávida? Sim Doutor, mas ele colocou só a cabecinha, pode ser que eu esteja grávida? Sim Doutor, mas eu tô tomando pílula anticoncepcional, pode ser que eu esteja grávida? Sim Mas eu tô usando o Dio, pode ser que eu esteja grávida? Sim E por que eu digo isso? Primeiro, existe uma regra, tá? Quando a gente pensa em será que eu tô grávida? Duas coisas tem que ter em mente Você menstrua? Se a resposta é sim, então guarda isso Segundo, transa? Se a resposta é sim, guarda isso Quem menstrua e transa pode estar grávida, acabou Se você não menstrua, ou porque não desceu a sua menstruação, ou porque você tirou o útero, ou porque você tá na menopausa, ou porque você tirou os ovários Então tudo bem, você não menstrua, você não vai estar grávida Se você não transa, porque você não transa, né? Porque você nunca teve relação, ou você tá aí há 5 anos sem ter relação Então tudo bem, agora, menstrua e transa, não importa Ah, mas usa Dio, não importa Ah, mas camisinha, não importa Ah, mas não usa o dente, não importa Ah, mas foi só minha primeira vez, já fiquei grávida A resposta sempre vai ser sim, então Quem manda pergunta pra mim no Instagram, com o final, né? Naquelas caixinhas que eu abro Será que eu tô grávida? Eu sempre vou responder sim, então nem manda essa pergunta Mas vamos lá, menstruação atrasou Muito simples, né? Vai lá e faz o teste de gravidez E pronto, tá grávida pra Natal E se você não tiver grávida? E aí, né? E aí, doutor? Você falou que eu podia estar grávida, você falou que sim, e aqui, ó Negativo no exame de gravidez O que nós vamos fazer agora? Muito bom, existem várias Causas pro atraso menstrual Várias causas A principal delas é o ovário policístico O ovário policístico, ele é muito comum na população Tem muitas mulheres hoje em dia que vivem com o ovário policístico E um dos principais sintomas é a irregularidade menstrual É o atraso menstrual Então aquela mulher que não tem a menstruação certinha Não tem aquela menstruação que desce sempre A menstruação vive atrasando É bom entender se isso pode ser um atraso menstrual Tem também uma que é muito comum Que são os fatores psicológicos Você, às vezes, está tão nervosa com o fato de poder estar grávida Que a menstruação atrasa E é muito comum a menina ficar dois, três meses enrolando pra fazer o teste E a menstruação atrasando Tá quase comprando um enxoval do nenê E aí quando vai ver, pega ali, faz o xixi no palito Pega negativo, pô! Menstrua na hora Por quê? Porque o cérebro relaxou O seu corpo relaxou E você menstruou Então isso é muito comum O fator psicológico atrapalha muito Tem também algumas alterações no sistema nervoso central Tem até trauma O paciente só vai acidente de carro E depois começa a ter atraso de menstruação O próprio Covid atrasa muito a menstruação Tem muitas pacientes que depois de terem contraído Falaram que a menstruação está toda irregular Tem os anticoncepcionais Que podem estar cortando a sua menstruação E você, às vezes, não sabe Colocou o implante no braço A sua menstruação está atrasada Acha que está grávida Faz exame Não, só você entrou naqueles 22% Que usou implanão Que não engravidou Tem aquelas pacientes que estão grávidas Mas não estão, né? Ou uma gravidez que não vai evoluir Como, por exemplo, a gravidez anembrionada Ou uma gravidez ectópica Que não evolui Então tem outras vertentes da gravidez Que atrasam a menstruação Também tem aquelas mulheres Que às vezes tem outras condições Como endometriose Ou cisto no ovário Que é diferente de ovário policístico Às vezes um cisto produtor de testosterona Pode atrapalhar a sua menstruação Tem aquelas mulheres que têm Alguma hiperplasia adrenal congênita Que pode dar efeitos similares ao do ovário policístico E também tem aquele tipo Que é aquelas mulheres que nunca menstruaram Aquela amenorreia primária A menina que faz 13, 14, 15 anos Às vezes começa a surgir mama Começa a surgir pelo E a menstruação não vem A gente tem que descobrir isso Aí é mais um atraso menstrual inicial Ela nunca menstruou Quem já menstruou e atrasa A gente chama de amenorreia secundária Quem nunca menstruou Que tá enrolando pra chegar a essa menstruação A amenorreia primária Então menstruou, primeira coisa Exame de gravidez Eu já vi quando eu era estudante Médico comendo bola Mulher com dor abdominal Muita dor na barriga E os médicos tentando entender o que ela tinha Era lá na cirurgia geral E eles faziam exame Faziam ultrassom E não aparecia nada E faziam exame de leucosto Será que é infecção na urina Será que é pedra no rim Será que é uma doença inflamatória Pélvica Quando ia ver Quando foi sua última menstruação Ah, tem dois meses Faz xixi aqui, ó Pronto, grávida Então pode parecer óbvio Mas não é tão óbvio assim Então se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal E vamos continuar aprendendo tudo Sobre saúde da mulher Tchau, tchau e até a próxima Tchau, tchau